Olá, mais uma aula da nossa oficina Yoga Shakti, o Despertar da Deusa Interior. Nessa aula, a gente vai dar continuidade à discussão que a gente estava fazendo sobre a personalidade Satipavati, que sempre está presente dentro de nós. Sati é uma mulher muito poderosa, de uma capacidade incrível, mas que desistiu diante da própria existência, delegando ao outro a responsabilidade de responder, de resolver. E aí entra a Shiva, o seu vingador, de que desenvolve as três posturas que nós estamos trabalhando agora no nosso curso. Nós fizemos a última aula que eu fiz pra vocês, foi a aula prática da Tadasana, a postura da montanha, que vai representar Parvati. Mas por que a gente está trabalhando esse sentido no sentido oposto? Porque vejam, primeiro nós temos o conjunto dos guerreiros que vão defender ou vingar Sati. Mas quem faz isso é Shiva, ou seja, quando nós assumimos a incompetência ou o lugar de vítima, a desistência da responsabilidade sobre nossa própria vida, alguém tem que fazer algo por nós. Então é o sentido da autopiedade, como que a gente larga essa roupa tão confortável da autopiedade, que coloca a gente no lugar de vítima e faz as outras pessoas agirem por nós. Apesar de parecer confortável essa ideia das pessoas resolverem o nosso problema, e aí no caso Shiva tem uma resposta extremamente enfurecida e destrói toda a família de Sati, todo o povoado. Certamente se Sati não tivesse morrido, ela não aprovaria a proposta de Shiva, mesmo que Shiva estivesse fazendo algo por ela. O que ela queria era que o pai aprovasse Shiva e não que todos fossem destruídos. Então muitas vezes quando a gente assume o lugar de vítima, nós estamos impedindo que possibilidades mais pacíficas ou mais amenas ou mais satisfatórias para nós realmente aconteçam. Então a gente vai trabalhar o guerreiro depois, que foi como nós fizemos, nós fizemos Sati Parvati e fizemos primeiro a postura da montanha. Por quê? Porque a postura da montanha ela integra todas as outras posturas. Ela é o ponto inicial, mas não menos importante, do conjunto dessas posturas. É a pessoa de pé, estável, ciente da sua própria experiência, sem se abalar e sem deixar de lado a sua fé, a sua estabilidade interna. Mas aí a gente faz esse contraste, esse trabalho entre Sati e Parvati, para que a gente possa identificar que não é tão difícil assim a gente migrar entre uma personalidade e outra. Ou seja, em muitos momentos, se a gente parar para olhar o nosso dia, tem muitos momentos em que a gente vai se sentir orgulhosa das nossas ações, ou dizer, nossa, eu estou agindo de uma maneira X ou Y e eu gosto disso, é isso que tem que ser feito. Mas talvez no mesmo dia, num outro lugar, numa outra situação, a gente pode se sentir insegura, acanhada, temerosa. Então, esse conjunto Sati Parvati está dentro de nós o tempo todo. E nós vamos trabalhar ainda um pouco mais isso, porque o que vai definir essa nossa permanência na postura de Parvati, que é a mulher que não nega as suas emoções, mas tem essas emoções numa expectativa de gerenciamento, né? Durga não nega as experiências, as emoções. E, aliás, Parvati não nega as emoções. E Durga é que vai fazer esse processo de vencer os demônios internos, para que a gente possa ter esse controle sobre as emoções. Se é que dá para chamar isso de controle, né? Seria muito mais uma familiaridade mais fina, uma noção de que isso pode acontecer. Que, às vezes, a gente vai perceber e, às vezes, não, né? Não é todo mundo que fica com raiva que é vítima da raiva. Tem gente que tem vezes que a gente sabe que está com raiva, que pode evitar, mas não quer. E está tudo bem também, né? O que vai precisar ficar claro para nós é exatamente esse contexto. Ser humano é compreender os lugares que nós ocupamos nessa diversidade de possibilidades. Então, vamos lá. Trabalhamos a postura de Tadasana para a gente entender que, mesmo com o processo de movimento, a gente precisa ter o nosso porto seguro, que é Parvati, a postura da montanha. E agora, a gente começa nessa jornada dos guerreiros, que vão representar habilidades emocionais que, no caso de Sati, estavam representadas pelos guerreiros de Shiva. E, no caso do nosso curso, é a incorporação da força desses guerreiros para que a gente possa ocupar espaços de movimento, mesmo o pico mais furioso, até os espaços de calmaria, compreendendo que toda essa dinâmica, toda essa dimensão, somos nós. Ok? Então, vamos lá. A postura que a gente vai trabalhar hoje é a postura do guerreiro 1. Nós temos três guerreiros, mais um guerreiro adaptado, que é chamado de Shanti Virabhadrasana, que seria o guerreiro da paz. Então, seria o último que vai aparecer nessa nossa sequência. Então, só para vocês entenderem, a gente vai fazer postura por postura no vídeo. E depois a gente vai juntar isso numa sequência de vinyasa, tá bom? Então, agora vamos estudar. Vou ler aqui a simbologia do guerreiro 1. Virabhadrasana é a encarnação da fúria de Shiva, manifestada para vingar a humilhação e a morte de sua esposa. Essa variante da postura do herói cultiva a estabilidade, a determinação e a vitalidade, nos convidando a abrir o coração para enfrentar a vida de frente com a coragem despertada pelo herói interior. Então, qual que é o nosso objetivo com essa primeira postura do guerreiro, que vai ser essa sequência de movimento, né? Já que a montanha é o ponto zero, tanto de partida quanto de chegada. Com essa busca da gente incorporar em nós mesmas o poder do guerreiro. De que nós podemos fazer por nós o que nós esperamos que o outro faça. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Bom, vamos lá. Então, a gente vai estudar um pouquinho dessa postura. E aí, a nossa próxima aula dessa semana é a prática sobre o Virabhadrasana 1, tá bom? Então, aqui a gente vai falar a parte teórica e depois a parte prática. Nesses movimentos que vocês fizeram nas aulas anteriores, de dança, de canto, vocês perceberam que vocês ativaram partes do corpo de vocês de maneira, não vou dizer autônoma, mas de maneira isolada, né? Então, um momento cantava, outro momento dançava. A Emília foi a única que mandou o vídeo, né? Trazendo pra nós como foi, que foi essa experiência pra ela. E eu convido todo mundo a fazer. Nós estamos num grupo de mulheres, é uma rede protegida. E é fundamental que a gente tenha essa apresentação. Os vídeos vão ser entregues no nosso WhatsApp, então eles não vão estar expostos. Mas a gente pode fazer esse estudo de maneira mais aprofundada, ok? Então, vamos lá. O Guerreiro 1, ele vai trazer pra nós o que eu já falei de definição. E eu vou trazer aqui algumas características dessa postura, pra que a gente compreenda, né? Essa postura, ela vai ajudar a gente a trabalhar os ventos do corpo, que são ascendente, descendente e abertura, que é o samaná vaio. Ativa os quatro primeiros chakras com enfoque no terceiro e no quarto. O sexto chakra é ativado com focalização do olhar. E é uma postura energizante. Então, é uma postura que traz uma informação pro nosso corpo que é de mobilização, de acordar, de despertar. E como o próprio nome da postura deixa claro, que é o Guerreiro, né? Ele vem trazendo esse ímpeto de se preparar pra ação, né? E assumir a responsabilidade sobre a nossa própria história exige uma ação de enfrentamento. Mas é importante que a gente compreenda que o enfrentamento, ele não precisa ser originário na raiva, né? Ele não precisa ser uma coisa originada na raiva, na mágoa, no agora essas pessoas vão ver. Eu vou provar pra todo mundo que eu consigo. Não, você pode começar a sua prática dizendo, eu mereço. E isso certamente vai ser muito mais motivador se você acreditar no que você tá dizendo. E muito mais potente, com uma quantidade energética muito maior ampliada do que com a raiva. Mesmo porque a raiva passa muito rápido, machuca o nosso corpo. Ela é praticamente uma descarga eletroquímica no nosso corpo. E passa rápido, né? Ela tem um pico e depois ela desce. Enquanto, quando a gente pega uma energia estável de eu sou, eu posso, eu vou dar continuidade e manter essa persistência, essa permanência. Nós vamos conseguindo trabalhar as mesmas questões com uma postura totalmente diferente. E, obviamente, os nossos resultados também serão diferentes, né? Então, a postura do guerreiro convida a gente pra ativar esse poder interno de autodefesa, né? Eu posso cuidar de mim mesmo. É claro, talvez você não vá ter os mesmos recursos que uma pessoa, sei lá, mais determinada, mais masculina. Porque não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um despertar da sensibilidade do feminino, que é onde tá a força do feminino, que muitas vezes nós mesmas consideramos como ponto de fraqueza e não de apoio, não é mesmo? Então, do que a gente tá falando? A gente tá falando de abrir essas possibilidades da força, da sensibilidade que está dentro de nós. E a gente vai fazer isso através da beleza, a gente vai fazer isso através da sabedoria, a gente vai fazer isso através da energia e da força. Só que que tipo de força é esse? E é isso que nós vamos estudar durante esse módulo Parvati Sati. E agora eu acredito que a gente tenha um estudo das próximas posturas até que a gente chegue nesse outro módulo, no módulo Durga, mesmo propriamente dito, porque o que a gente tá fazendo, Sati Parvati, é uma espécie de introdução, de abertura, de alinhamento dessa nossa jornada, porque a gente vai trabalhar mesmo o conjunto mais forte de emoções a partir do momento que a gente entra no módulo Durga. Agora, o que a gente tá trabalhando é, se eu me nego a situação, eu desisto das coisas, não tem continuidade, não tem pra onde ir, é Sati. Mas se eu decido que eu sou Parvati, mesmo que eu ainda esteja construindo a minha história como Parvati fez, ela já nasceu como Parvati, mas ela precisou fazer várias austeridades pra poder chegar ao resultado que era a conquista de Shiva e de si mesma. Então, se nós não negamos a situação como Sati, nós somos Parvati e semente. Então, nós precisamos fazer com que essa semente germine através do fluxo dos nossos sonhos, do fluxo dos nossos desejos e a maturidade de escolher que desejos são propósitos, são ações e objetivos que conduzem a gente pra nossa missão, pro nosso propósito de vida, e quais desejos são coisas corriqueiras que a gente nunca deu conta, e aí a gente ficou com aquilo acumulado ali, aquilo só parado, né? Eu vejo muitas pessoas experimentando esse caminho dos sonhos e quando satisfazem alguns desejos que pra elas era uma coisa mais importante do mundo, rapidamente aquele desejo se transforma ou se extingue. Por quê? Porque na verdade o que a pessoa tava vivendo ali era uma privação e não o ímpetu de viver ao seu propósito do coração. Então, amores, vamos seguindo e agora a gente vai meditar um pouquinho sobre o que é o guerreiro, né? O que é essa força do guerreiro. Na próxima aula nós vamos fazer a prática. Então, hoje, pra reflexão de hoje, fica aqui a fala, a frase do guerreiro. Eu vou pedir pra vocês meditarem sobre essa frase e vocês podem trazer pra mim no grupo, por gentileza, o que que veio pra vocês com o estudo desse vídeo e a mentalização, a meditação sobre a frase. Então, vamos à frase. Eu também vou colocar isso lá no grupo pra vocês. Meu coração se abre para acolher a vida com mais estabilidade, coragem, vitalidade e leveza. Então, nós vamos meditar sobre essa frase pensando em todo esse conjunto que nós tivemos de conversa aqui nesse vídeo e aí eu peço a reflexão do vídeo e a meditação sobre essa frase pra que a gente possa fazer o nosso primeiro exercício dessa semana, nessa aula, ok? Então, é isso. Até a nossa próxima aula. Om. Namastê.